Olá amados, antes de começarmos, deixem um like abençoado e compartilhem a luz do Evangelho com seus amigos. Evangelho O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos, se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. De fato, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Em verdade vos digo, alguns daqueles que estão aqui não morrerão antes de verem o Filho do homem vindo com o seu reino. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. No Evangelho de hoje, Jesus começa falando algo muito forte, se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Isso quer dizer que seguir Jesus não é fácil, não é só falar que acredita ou que vai à igreja, mas é realmente colocar em prática o que ele ensina, mesmo que isso signifique abrir mão de nossos próprios desejos e vontades. É como se Jesus estivesse dizendo, você quer andar comigo. Então esteja disposto a deixar de lado aquilo que você quer, para viver do jeito que eu te mostrei. Tomar a cruz não é apenas enfrentar dificuldades e problemas. Tomar a cruz é aceitar o caminho de Jesus, que muitas vezes vai contra o que o mundo nos oferece. É escolher o amor ao próximo, a verdade, a justiça, mesmo quando isso nos traz desafios ou sofrimento. Não é um peso que nos afunda, mas um compromisso que nos eleva, que nos faz mais parecidos com Jesus. Depois, Jesus fala algo que pode parecer difícil de entender, quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. O que ele está dizendo aqui é que, se a gente vive só pensando em nós mesmos, em como podemos ganhar mais, ter mais, ser mais, no final das contas a gente perde a verdadeira vida. A vida de verdade é aquela que a gente vive para Deus, que a gente entrega nas mãos de Jesus. Quando a gente faz isso, a gente encontra um sentido maior, uma paz que o mundo não pode dar. Jesus também nos faz uma pergunta, de que adianta ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? Isso faz a gente pensar sobre o que realmente importa. As vezes, a gente corre tanto atrás de sucesso, de dinheiro, de status, e esquece de cuidar da nossa alma, da nossa relação com Deus e com as pessoas ao nosso redor. No final das contas, o que vale mesmo é a vida que a gente constrói baseada no amor e na fé, e não nas coisas materiais. E Jesus termina falando que ele vai voltar, na glória do Pai, e que cada um de nós vai receber de acordo com o que fez. Isso não é pra nos assustar, mas pra nos lembrar que nossas escolhas têm consequências. Se a gente escolhe seguir Jesus, mesmo com todas as dificuldades, a gente vai receber a recompensa de estar com ele para sempre. Então, o convite de Jesus é claro, ele nos chama para segui-lo de verdade, carregando nossa cruz, vivendo não para nós mesmos, mas para ele e para o próximo. Ele nos lembra que a vida verdadeira não está nas coisas que o mundo oferece, mas em viver conforme o seu amor e a sua vontade. Que a gente tenha coragem de aceitar esse chamado, de seguir Jesus com todo o nosso coração, e assim encontrar a vida plena que ele nos promete. Vamos agora nos unir em oração, trazendo ao nosso coração a reflexão que acabamos de fazer, feche seus olhos, respire fundo e sinta a presença de Deus bem pertinho de você. Senhor Jesus, hoje, nós viemos diante de ti com os corações abertos e sinceros, pedindo a tua graça e a tua força para seguir teus passos. Tu nos chamaste a te seguir, a tomar as nossas cruzes e caminhar contigo. E nós sabemos, Senhor, que esse caminho nem sempre é fácil, mas é o único que leva a verdadeira vida. Nós te pedimos, Senhor, que nos ajudes a renunciar a nós mesmos, a deixar de lado os nossos desejos egoístas, as nossas vontades que nos afastam de ti. Dá-nos, Senhor, a coragem de escolher o teu caminho, mesmo quando ele parecer difícil, mesmo quando o mundo nos oferecer atalhos e facilidades que não levam a nada. Ensina-nos, Senhor, a carregar as nossas cruzes com amor e fé, sabendo que ao te seguir, estamos encontrando a verdadeira vida. Que não busquemos salvar as nossas vidas do nosso jeito, mas que confiemos em ti, sabendo que só tu podes dar sentido à nossa existência. Ajuda-nos a entender, Jesus, que as coisas deste mundo passam, mas o teu amor e a tua verdade permanecem para sempre. Que nunca nos percamos na busca pelo que é passageiro, mas que mantenhamos nossos olhos fixos no que é eterno, no teu reino que já começa aqui, no meio de nós. Nós te pedimos também, Senhor, que nos dê sabedoria para fazer as escolhas certas, para não trocarmos a tua presença em nossas vidas por nada deste mundo. Que valorizemos as nossas almas, a nossa relação contigo, acima de qualquer riqueza, sucesso ou prazer que o mundo possa oferecer. Senhor, sabemos que tu virás em glória, e que recompensarás cada um de nós de acordo com nossas ações. Que as nossas escolhas, as nossas atitudes e os nossos corações sejam agradáveis a ti. Que vivamos para te servir, para amar o próximo e para espalhar o teu amor onde quer que formos. Dá-nos a graça de seguir firmes no teu caminho, de carregar as nossas cruzes com esperança, e de confiar que, em ti, encontraremos a verdadeira paz e a verdadeira alegria. Que nunca percamos de vista o teu amor, que é maior que qualquer dificuldade, e a tua promessa de vida eterna para aqueles que te seguem de todo o coração. Amém. Esse foi o evangelho de hoje, se essa mensagem tocou seu coração, deixe um like e compartilhe para que outros também sejam inspirados. Que Deus abençoe a todos em nossa jornada espiritual.